Se ela te escolheu, então te sintas sortudo Porque ela parou de dar ouvidos pra um mundo Nessa relação ela veio com tudo Sozinha jurou não fazer-te chifrudo Já mandou fumar todos best friends Tudo que ela quer é ter uma family Não lhe importa se tu tens wet case Valorize mais tu aquele friend Real love é tudo que ela sente Ela jurou te dar o love Tipo aquele das novelas Tipo aquele das novelas Ela te mostrou que é séria demais E tem mais valor que essas outras Melhorou atitudes de anos atrás Agora só te mostra forças Ela te mostrou que é séria demais E tem mais valor que essas outras Melhorou atitudes de anos atrás Agora só te mostra forças Nenhum valorzinho lhe compra Ela é fiel como esposa De manhã já foi fazer compras O espírito dela é de honra Ela deu sinais Que está pra ficar Longe das amigas Que vos causam brigas Tem sido difícil pra ela Deixar tudo e seguir Tonde queiras Tem sido difícil pra ela Deixar tudo e seguir Tonde queiras Ela te mostrou que é séria demais E tem mais valor que essas outras Melhorou atitudes de anos atrás E agora só te mostra forças Ela te mostrou que é séria demais E tem mais valor que essas outras Melhorou atitudes de anos atrás E agora só te mostra forças Ela é mulher séria 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto